E aí família, muito boa tarde, buenos dias, último lote dos ingressos promocionais para o encontro que vai acontecer dia 1º agora de maio, vai até o dia 30, vou deixar o link aqui, arrasta para cima e não deixe de garantir os ingressos e não ficar de fora. Rapaziada, eu lembrei aqui agora, eu vou deixar um link aqui da Shop Brama Express, que fez o meu aniversário e que continua mandando lá para minha casa, a Shop Brama Melhor, arrasta para cima aqui que eles criaram um cupom de promoção com 20% off, o nome do cupom é ANIVERSÁRIO DO Léo Santana, então eu vou deixar aqui o Instagram e o link, arrasta para cima você que é um bom moêmio aí e gosta de uma boa chefe, ou melhor dizendo, um bom Shop, arrasta para cima e vai lá garantir essa promoção, não fique de fora. Shop Brama Express, vou aproveitar e agradecer a querida Jeanne Cakes, que fez o meu bolo da Luiz Vitor no dia do meu aniversário, que incrível, muito obrigado, ficou incrível, foram os melhores comentários sobre, além do sabor, obviamente, a decoração ficou impecável. Jeanne, obrigado, você e toda a sua equipe, parabéns também pelo trabalho, pela competência, enfim, super indico aí rapaziada, a Jeanne Cakes, vou marcar aqui para vocês procurarem saber mais sobre. Beijo Jeanne e obrigado. A família, ó, quem tá aqui. Cuida bebezote. Vai fazer o esquente do garoto da vida. Tô de ressaca, meu aniversário, Léo. Bem, amor de Deus. E nem bebe, viu gente. Ó, aproveitar e agradecer a Iago, obviamente. Iago é meu assessor aqui em Fortaleza. Você é meu hermano. Hermano, hermanito. E agradecer aos parceiros de sempre, nos próximos stories, se liga aí. Sérgio K., meu querido, caramba, há quanto tempo eu não te vejo, velho. Obrigado pelas lembranças aí, viu. O aniversário passou, mas você lembrou de mim. Obrigado pelo carinho, que Deus te abençoe. Um beijo do gigante e saudades. Tamo junto, Sérginho. Agradecer também aos meus queridos parceiros de sempre. Galera da Adidas, Shopping Guatemi. Obrigado. Me mandou umas peças incríveis aqui. Toda vez que eu venho pra cá, eu sempre saio com peças da Adidas. E quem me conhece sabe que eu me amarro na marca. Obrigado, família de Fortaleza. Tamo junto. E agradecer também aos parceiros da Coach Fortaleza. Obrigado pela lembrança. Obrigado por me presentear. Beijo do gigante. Tamo junto. E é nóis. Assim, ó. Os malotes. Alisson Jóias. Obrigado, meu mano. Mais uma vez. Daqui a pouco a gente tá lá. Show. O garoto tá vivo. Respeita o homem, viu. Vamos afobar o homem aí. Meu parceiro THD. Feliz aniversário, mano. Que Deus te abençoe, viu. Tudo de melhor em sua vida. Sucesso, paz e muita saúde. Prosperidade. Um abraço do seu amigo GG aqui. Tamo junto, irmão. Na realidade, ninguém tem que ver aqui pra ver, Léo, né? Eu vim pelo ar-condicionado. O Lucas aqui vem logo fazer aquela lariquinha. Eu vim pelo ar-condicionado. Eu vim pelo ar-condicionado antes de cumprimentar o pessoal. Você tá pensando em fazer foto no espelho, amiga. Todo mundo sabe. Ei, pai, peraí. Segura a emolça. Eu quero saber por que meu convite não chegou na rua do sovaco. Eu mandei, mas acho que desviaram o caminho. E aí, Vivian, chegou? Não chegou em Manaus. Não chegou em Manaus. Não chegou em Manaus. Não chegou em Manaus. Explique-se. Ele mandou pro Rio. Você tem 15 segundos pra explicar. Eu tenho que ser amigo porque eu me reforço pra foto do sovaco do Lódi Sábio. Eu falei isso. Eu quero... Explique-se. Você tem 15 segundos pra explicar. Vai aprender agora. Vai. Eu vou fazer um desabafo no estômago. Você vai fazer um desabafo? Eu quero... Meu convite ainda. Mesmo atrasado na rua do sovaco chegando lá, viu? Parabéns pra você. Parabéns pra... Aliás, ela não me chamou pro aniversário. Se fodeu. Vai ficar sem parabéns. Não me convidou. Não chegou nada pra mim. Eu quero que você saia no Instagram de fofoca. Viu? Eu só fiquei lá olhando a história. Amiga, eu coloquei na olhada do WhatsApp. Se você ver aqui, eu não tenho nem mais minha foto pra ela. Ela não vende mais. Não. Eu só quero ver esse casamento. Se eu não faltava de honra. Eu já falei pra Lorena que eu vou entrar de branco. Eu vou entrar de branco. Eu vou descobrir que ela vai fazer o vestido dela que eu vou fazer igual. Eu vou entrar de branco. Aplausos 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 De baile em baile, de quebrada em quebrada Por onde a gente passa, deixa uma apaixonada A pista do Cidador Ceará, que eu tô na cidade A pista do Cidador Fortaleza, que eu tô na cidade A vida do Cidador Nesta Antena, cadê, cadê? Faz o ERI, faz o ERI, que sai do cheiro O Dramat, com o gigante, com o gigante, com o gigante Eu tenho medo, por lá, só se não for E a diferença é que eu fudei E o CD, gravando tudo Jogarãozinho da Cidador, boa, boa Isso é o gigante, o bom é senhor Fica a lutar de tíon Terra de batino Fica a lutar de tío laut samba, puja mal o som E se contou Fica a lutar de tío Marta de batino Fica a lutar de tío Terra de batino A boca do rato Fica a lutar de tío Terra de batino Fica a lutar de tío Eita, sou eu! 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 Eita, sou eu!